E fala galera, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E no vídeo de hoje, galera, é o vídeo que vocês esperam muito, né? Trazendo pra vocês a análise dos jogadores em destaque Essa semana não temos jogadores em destaque, mas temos os novos Iconic Moments E também temos os novos jogadores que virão nos Clubes Selections neste domingo Já vamos mostrar quem são e o nível máximo deles E vamos ver também a que níveis eles chegam e se vale a pena ou não você investir, beleza pessoal? Então já chega deixando o like nesse vídeo aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda E não esquece de me seguir nas redes sociais É o meu Instagram, sempre tô postando coisa nova lá Me segue também na página do Face, o link tá aí na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver como vem esses apelões no PES 2020 Mobile Bom galera, hoje o cenário tá diferente, né mano? Você já deve tá anotando aí E JL, o que é isso? Bom galera, o site que eu sempre olho, que é o PES Masters Ele está em manutenção nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui Infelizmente não vai ter aquelas cartinhas bonitinhas pra vocês Mas eu já posso adiantar que nesse final de semana Teremos dois Clubes Selections Um muito ruim, que é o Clubes Selections do Bolonha Que vai trazer o Sansone, o Orsolini, Soriano, Palacio, Skorupski, Polly, Bunny e Tomiasso, né? E Tomiasso galera, é mano, esses nomes aí todos bonitos E também o Clubes Selections do PSG galera, que vai vir com o Neymar É mano, Mbappé e Di Maria juntos E a Icard, é, eu falei a Icard na live, a galera riu pra caramba E o Icard, né galera? Então, nossa mano, muito atacante, né? No Clubes Selections do PSG Os dois zagueiros, o Thiago Silva e o Diallo E também Keylor Novas e o Sarabia, pessoal, tá? Esses são os jogadores Clubes Selections PSG e Bolonha Que vem neste domingo a partir das 23 horas Caso você não saiba quando chega os novos Clubes Selections É todo domingo a partir das 23 horas, beleza pessoal? Então mano, é quando vem aí esses Clubes Selections Mas já tá, qual é o nível máximo deles? Bom galera, o nível máximo aqui galera O Neymar, ele vai vir no nível inicial 94, né? Como todos vocês sabem Então, ele no máximo vai ficar 98 E ele vai vir muito apelão O Neymar com controle de bola 95, drible 99 Olha só, condição firme 96 Chute colocado 95 Aceleração 96, velocidade 94 Curva 92, tá? E vai vir aí com equilíbrio 96 Então vai vir um Neymar muito bom mesmo Ficando 98 aí de pontuação geral como ponta esquerda Ele fica aí galera, de meia atacante 96 Ele fica muito bom ainda esse Neymar Mesmo você colocando ele de meia Vai vir também o Kylian Mbappé Que pra decepção de muitos não vai chegar a 100 de overall Vai ficar só 98, tá? Ele vem no nível inicial ali 92 E fica 98 no full Beleza pessoal? Mas é muito apelão também Talento ofensivo 95 Controle de bola 96 Dribble 99 Condição firme 96 Velocidade 99 Aceleração 99 Impulsão 92 Equilíbrio 94 Aí ele tem impulsão 92 Porém a cabeçada é 82 Então fazer gol de cabeça com o Mbappé É complicado Mas espero que vocês tenham entendido aí, né? Então vai ficar 98 Não chega a ficar um centroavante Apelão zaço como ele é 100 Mas continua muito apelão o Mbappé Como vocês sabem Ele nem precisa ser destaque E ele já é apelão Então, mano, se ele ficasse 100 Seria bem melhor, né? Mas aí Mais uma chance pra você obter o Mbappé e o Neymar Se você não tem Vem também o Di Maria Que vem 91 no nível inicial E fica 95 O Di Maria tem uma condução firme muito boa 95 É uma das fichas mais equilibradas, tá? De ponta direita, né? Ele fica Controle de bola 92 Dribble 94 Passe alto 93 Passe rasteiro 91 Chute colocado 90, tá? Uma curva 92 Velocidade 92 Aceleração 93 Força do chute aí 90 E um equilíbrio 92 Ele pega 95 no overall máximo O Di Maria E fica incrível, né, mano? Fica bem apelão Excelente mesmo o Di Maria Agora a gente vai ter também o Icard, galera Que vai pegar 96 Ele vem 91 no nível inicial Pega 96 E o Icard é aquele cara de Digamos assim Esse Icard aqui Ele é muito equilibrado também, galera Todo o Icard aqui Bem equilibrado, tá? Ele pega 96 Ele tem uma impulsão 98 Apesar de não ser tão alto, tá? Tipo, não é mais alto que o Isagre Mas ele é uma estatura boa Tem 1,81m Tem a impulsão 98 E a cabeçada 92 Aí sim o Icard vale a pena Ter uma boa impulsão Porque ele cabeceia bem, tá? E tem uma boa impulsão É bem perigoso Força do chute 90 E, manos Talento ofensivo 97 Finalização 96 Então, muito apelão esse Icard Pra quem conseguir aí, tá? Não vai ter muita velocidade Mas ele é bem móvel, tá? Ele se mexe muito E ele é bem, assim, equilibrado, cara Toda a ficha do Icard bem equilibrada Você só vê ele ruim na defesa, tá? Ele é um bom centroavante o Icard Pra quem tirar aí Vai estar de boa 96 no nível full Vai vir também o Thiago Silva Como zagueiro Porque ele vai vir 90 No inicial pegando 93 Aí eu já achei Não achei tão bom, tá? Porque o Thiago Silva É um bom zagueiro Mesmo assim ele vai estar Com a impulsão 96 Contato físico 90 Cabeçada 91 Ó, desarme 95 Talento defensivo 95 Agressividade 93 Tá vendo? Porque eu achei ruim O Thiago Silva Deveria pegar pelo menos No mínimo aí 95 Vocês não acham? É um bom zagueiro o Thiago Silva Então ele vai vir aí E vai pegar 93 O Diallo, né? O Diallo, né? Vai pegar 95, né? Diallo tem 23 anos 1,86 Um bom zagueiro É uma ficha bem equilibrada, tá? E vai ficar com a impulsão 95 Contato físico 92 Cabeçada 92 Passe bom Passe alto 90 Resistência 90 Talento defensivo 93 Desarme 92 E agressividade também 92 Vai vir muito apelão também Esse Diallo, cara Mas aí, mano Eu acho que não vale muito a pena A parte defensiva dele aqui Deveria ser no máximo aqui No mínimo aqui 95 aqui as coisas, né? Porque zagueiro Tem que ter desarme Zagueiro tem que ter aí Uma agressividade boa A dele não é ruim Mas ainda é abaixo, né? Do que deveria ser Aí a gente tem aí O Pablo Sarabia, mano Que vem 88 E vai ficar 93 O Sarabia também É um bom MLD, né, mano? Pra quem usa essa posição Bem equilibrado também Não tem boa cabeçada Nem impulsão Porque ele também não precisa Ele precisa um pouco mais De velocidade, né? Equilíbrio Dibli Aí controle de bola Que ele tem muito É o 93 94 de drible A velocidade 93 De aceleração 91 Equilíbrio 93 Bem equilibradozinha A ficha dele, tá? É um bom MLD ali O Sarabia, tá? Pra quem pegar aí E por último aqui O Keylor Navas Que vai ficar, cara 92 Eu achei muito ruim, mano Esse clube selection do PSG Colocaram pra tampar o buraco mesmo Porque, tipo assim Esses jogadores Deveriam ficar muito apelões E o Keylor Navas Pega só 92 Achei muito ruim Então, mano Pra quem tirar aí O Keylor Navas Ele também não vai ficar Tão ruim, tá? O overall é 92 Porém Ele fica um bom goleiro, tá, galera? Ele vai ficar um bom goleiro Com talento de goleiro aí 98 Firmeza do goleiro 96 99 de reflexo 97 de alcance do goleiro Impulsão 93 Então vai ficar um bom goleiro Ele parou de ser Bracinho de jacaré Você lembra do Bracinho de jacaré? Eu falava muito dele No PSG 2018, né? Agarrava mal demais Eu tinha ele como goleiro Mas melhorou bastante O Keylor Navas aí E não podemos esquecer Do Bolonha, né, mano? No Bolonha Que vem aí o Sazoni Que vem 87 Pega 92 O Solini Que vem 87 Vai pegar 96 Vai vir também aí, galera Soriano Vai vir também aí, galera O Soriano Que vem 86 Vai pegar 92 no máximo O Palacio Que vem 85 Vai pegar 90 no máximo O Skorupski Que vem 85 E vai pegar aí no máximo 91 O Polly Que vem 84 Vai pegar 90 O Bunny Que vem 84 Vai pegar 90 também E o Tommy Asso Que vem 84 E vai pegar 93 Então, galera Esses foram os clubes Selections Agora vamos dar uma olhada Nos Iconic Moments, né, mano? Que tá top também E eles são jogadores muito apelões Como todos vocês sabem Essa semana Os Iconic Moments São do Manchester United Trazendo aí o Paul Scholes David Beckham E Ryan Giggs Começando aqui pelo David Beckham, galera Que ele vem em nível inicial 92 E fica 96 No overall full Beleza? Esse Beckham É um Beckham jovem Com 24 anos, né? Um momento icônico lá de 1999 Quando o Beckham era muito apelão E dá uma olhada nessa ficha, meus parceiros Talento ofensivo 95 Controle de bola 95 Dribble não tem muito Mas tem uma condição firme 93 Passe 99 Rasteiro e alto Finalização 96 Chuto colocado 99 Curva 99 Curva 99 A velocidade não é tanta Mas tem força no chute 95 Contato físico 92 Equilíbrio 93 Resistência 97 Condução física 8, mano Então, mano Corra o jogo todo Mano, não se machuca O David Beckham é impressionante, tá? Se bem que no PES Mobile Não tem machucado, né, mano? Às vezes se machuca Uma vez no ano perdida Então, mano Esse David Beckham Fica 96 E como ele é um iconic moment Se você colocar o uniforme do Manchester United no time E colocar ele Ele fica 98 de MLD Porém, se você coloca esse Beckham de volante Pessoal, ele aumenta mais dois níveis de overall Isso significa o quê? Que de 98 ele passa pra 100 Se você pôr ele de volante Isso mesmo, galera Então, ele aumenta muito mais os atributos, tá, pessoal? Esse David Beckham fica um absurdo Então, de 96 Ele fica 98 com o booster E se você colocar de volante Ele fica 100, mano É impressionante A mesma coisa, galera Pra o Paul Scoles e o Giggs O Paul Scoles vem 90 E pega 96 no nível full, tá? A galera gostou muito do David Beckham Não falou muito bem do Paul Scoles, né? Porque a ficha dele desse Paul Scoles Não é tão excelente Mas a força do chute 99 Um passe alto 99 Controle de bola 93 O resto bem equilibrado, tá? É um jogador muito equilibrado mesmo Pegando 96 de overall no full ali E ele é um bom meio de ligação Fica 98 com o booster Colocando aí o time do Manchester United Ele pega 98 de overall E o outro por último aqui é o Ryan Giggs Que vem 89 e pega 96 de overall no full O Giggs é bastante apelão A galera tem gameplay com o Giggs aí Eu já vi a galera fazendo golaço E é muito apelão mesmo Todo equilibrado Talento ofensivo 90 Controle de bola 93 Drive 98 Condição firme 94 Passe rasteiro 90 Passe alto 92 Velocidade 95 Aceleração 97 Maluco! E ele fica muito apelão também Com o booster aí do time do Manchester United Ele fica 98 de overall também, pessoal Então, galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like, né? E antes da gente encerrar o nosso vídeo Eu quero agradecer a galera Que doou na última live E ajudou demais Então, galera Mandar um salve Um forte abraço aí Para o Davi Salvatore Para o Naldo Silva Para o Leonardo Claudino Gabigol Celefra Evelon19 John Vieira Gilsonay Alexandrino Saulo Oliveira Marcos Paulo FG Vinícius Amorim Memes South America Flanerinha Mobile Lucas Oliveira Agostinho Cardoso João Pedro Nunes da Silva Janus Souza Felipe Castro Rafael Sampaio Glauco Igo Benjamin Michael Cleveson Felipe Silva Pro Power Olivia Marques Dias Dia Red Roblox Verse Anderson Santos Argueiro Fake User Code KLZS Rick Castro Fabrício Angelino Diego Souza Pedro Teclas Vitinho Albuquerque Sport Gamers Rafael Santos Vanderson Santos Liu Z JP Gameplays E pro Fernando Cavalcante Muito obrigado a todos vocês Que doaram e ajudaram demais Aqui nessa live Vocês são feras São mitos Forte abraço pra vocês E um grande salve Muito obrigado mesmo Então se você é novo por aqui Não se inscreveu no canal ainda Se inscreve no canal aqui em cima Na minha cabeça Do outro lado ali Vídeos anteriores No canal Já sabe onde é as notícias E informações de PES 2020 Mobile Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu demais Tchau 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 Obrigado.